Música Rapaz, isso aqui foi um grande trabalho que Vinícius fez pela população da Santa Cruz. Eu nunca vi isso na minha vida, agora temos o privilégio de ter água em nossos torneiros. A gente tem que agradecer ao prefeito Vinícius, a sugestão que tem trabalhado muito pelo nosso povoado. Uma lada aqui de barreira, a água salova, e depois dessa água, olhamos, vamos beber água boa, beber água doce. Aqui o poço está abaticendo a água suficiente para o povo beber água tratada especial. Música 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 Música